Uau! Olha! O quê? Vale muito a pena, Vivi! Voltamos! Coisinhas do Paulo, parte 2. Tem a do Mickey, hein? E aí? Tudo bem? Lazy! Lazy! Duas mãozinhas e um gorro. Não quer... Boa, não. Só ver se focar de novo aqui na cabezinha. Não, esse aqui é... Não, não tá vendo pra mim, não. Não, se quer que eu não saia, não saia. Tem que botar no cabelinho dele. Não, não, não. Luiz de cabelo, Luiz de cabelo. Não, não, mas eu já coloquei a máscara já. Não, não, não. Vai só ver, não. Vai pelo amor. Pô, logo só no meu cabelo, velho. Que? Cabelo zoado, hein? É a Luvinha. Luvinha, cara. Vai botar no meu vinho. Vai pro Luv, velho. Faz a vozinha, gente. Pode bater, velho. Faz a vozinha, mano. Bota os filhos aí, mano. Bota o turco aí. Agora tem que fazer a vozinha, né? Faz a vozinha. Faz o bico aí. Eu sou lisa, eu sou lisa. Toma. Mas, mano. E esse boneco aí? Qual? Esse aí, esse barbudão. Esse aqui é o futuro do Victor. Vamos guardar. Ah, mano. É do Dragon 2 também. Mandaram lá das Estados Unidos pra ele. Você mandaram isso, não era mesmo? Sim. Top, velho. É bem feito, né? Também é o último filme total, né, velho? Olha os detalhes. Olha as costas dele. Até aqui, mano. Muito louco, né, velho? Vou mostrar a cabecinha direita. O Victor não sabe mostrar direito, né? Vou ser pior ainda, porque você coloca o celular na frente do Flash. É isso que acontece. Nossa, é muito cabecinha. Top. Mano, esse aqui da hora, cara. Aí tem um joguinho. Mostra do War. Hã? Jogo do War. Olha esse aqui, ó. Esse é essa izão aí. Esse aqui é outro negócio pra gente montar. Lego? É Lego. O que é isso aqui? Sim, né? Não, é USB. Hum? É um robô, só, né? Nossa, que da hora. Tem USB, tem SD. A gente tem entrada de PC, assim. Ah, deve ser um Casper Barry, isso aí. O que é Casper Barry? É tipo aquele PCzinho que é portátil, sabe? Bom, tem que montar o problema. Tem até os cabos ali. Tem? Será que é um robô? Pode ser. É um robô, mano. Pode ser. Ah, eu acho que ele funcionou, né? Ah, eu acho um Transformer. Transformer. É, então ele funciona como um robô, eu acho. É. Eu acho que é um Transformer. Que da hora, mano. Pra montar também. Tem um pilho aqui também. Pô, recarregava. Eu tô precisando que ele recarregava. Olha só, tem isso aqui. Caraca, isso aqui é top, mano. É, eu acho que eu... Eu vou ver ele, já, já tinha. Ah, já sei. Eu acho que eu R2, não, não. R2, R2, R2. R2. Não sei o que é o nome. Veio! Não, não, não. Eu não tinha aí. Lego. EV3. Pra gente ver. O que acontece aqui, mano? Tem até luzinha, o bagulho, mano. Top. Eu não tinha visto essa coisa aqui, não. Eu vi que tinha, mas nunca mexe com seis. Só isso. Hã? O que? O robô já ficou, não? Ah, aqui, ó. Ah. Que top, mano. Tem tipo um robô, não. Top. Tipo, não, ele é um robô, né? Ele é um robô. Olha aí. Vou botar esse aqui, mano. Vai para a cara, mano. Precinho, hein? Precinho. Olha, galera, conta isso aqui, ó. Volta aqui. O pessoal quer saber o preço? Ó, custou só sete mil reais, tá? Cinco mil, sete mil. Que top, né, mano? Sete mil reais. Aí uma vez o pessoal perguntou se não ia vender as coisas por aí. Eu falei, sei não. Preciso de dinheiro. Sei. Mano, tem esse aqui também, ó. Ó, pega esse aqui, ó, Rafael. É aquele jogo lá. Ele era muito cuidadoso com as coisas. Não, ele era totalmente cuidadoso. É o mesmo Lego. Então, mas esse Lego aqui é do... É... Mano, como é que chama? Avengers. Ah, Avengers. Tá tudo... Porque ele nem montou, né? Não, acho que ele não montou. Ah, deve ter que montar, mano. Vai ter que montar lá, porque ela tá fiscal. Eu tenho nota fiscal, mano. Não, não pode montar. Não, empresa brasileira, os Correios. Não, você quer do planeta de Agostinho. Ah, é isso que você tava aprendendo a falar com a hora, né? É. Eu vou falar com eles, ó. Se eles continuam com a coleção. Tem que montar, mano. Tem que montar, sim. Vai ser legal, Timão. Ele vem no saquinho. Tudo, ó. Tudo numerado. Pode ser mais fácil que nós. Não é o tempo de montar isso aqui. Não tem que ver. Cai ali, ó. Não, eu não abri, ó. Não, não abri, ó. Não, não abri. Não, não abri. Não, não abri. Não abri. Não abri. Olha, eu não abri as coisas. Aí tem o War. Dois War. Amorça aqui, ao invés de ter que descer. Amorça aqui. Mais fácil. O que? O Paulinho. Uma vez a gente tentou jogar o War 2, mas, cara, o War 2 é bem complicadinho, viu? Não joguei o War 2, não? É, então, ele tem... As regras chatinhas. É, então. Tem avião. A gente não conseguiu jogar. Eu não joguei. É um ramo louco. Entendeu? Cara, essas aqui são as coisas do Paulinho. Tem mais alguma outra coisa aqui. Tem os games dele aí também, né? Ah, tem os games dele. Deixa eu só guardar. Tem mais os games do Paulinho. Bom, já que... Pera aí, pessoal. A gente terminou de mostrar aqui agora os... Os bonecos. Vamos fazer outro vídeo pra mostrar a coleção dos games dele. Vamos fazer outro vídeo. Vamos fazer outro vídeo. Vamos fazer outro vídeo. E aí...